Música Paola Por Aí veio visitar o ateliê do artista plástico Dalton Romão. Ele mostra que em seu trabalho a finalização é digital, mas que o processo anterior é múltiplo e variado. Você pode ver mais sobre seu trabalho no portal umolhar.net, onde possui galeria própria com e-commerce. Música Os desenhos que eu gosto, eu aproveito de alguma maneira. Estou escaneando, já estou dando escanea, tem um monte de zilhões de coisas, zilhões de ideias, zilhões. Eu vou guardando essas coisas todas, fazendo uma salada. Tudo que eu pego as revistas, é só uma somazinha aqui, eu pego o tempo, coisas raliscadas e pintadas por cima. Não, falta aquela negra lá. Ah, ela foi pincelada, depois para a camada. Ah, que maravilhoso. Muito bom. Esse também, eu usei em algum outro lugar, também pincerei por cima, recortei. Isso é um zinho de coisas. É, porque tem que sair de um ponto para chegar na ligada. Exatamente, eu vou fazer com a pancela. Muito. É isso, né? Não, 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 é fácil de cabeça, não. Não tem um enorme coisa aqui, aquela mulher que você falou, acho que ela está até aqui. Olha ela pintada. Ah, muito legal. Eu vou fazer a trabalhada no Photoshop. Essa também já usei ela de uma outra vez. Essa parece aquela do rascunho. Parece ela virada de lado. Essa é a outra, né? Música 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 Dalton deu início a este trabalho após mais de 30 anos na publicidade, onde trabalhava com criação. Agora o que ele cria vem para as nossas paredes, com a benção dos deuses das artes e do Cristo, que está ali pertinho olhando para ele. Música 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 Música